Olha a primeira reportagem é a seguinte, a polícia procura o funcionário de uma clínica odontológica que matou um colega de trabalho dentro da unidade de saúde. O motivo do crime foi ciúmes, veja. A clínica encerrou o expediente. O crime deixou os funcionários chocados. Ninguém quis gravar entrevista. Testemunhas, as esposas e familiares foram levados para a delegacia. O coordenador de operações cirúrgicas, Aldo Lopes do Nascimento, de 28 anos, foi morto pelo amigo João Ricardo Amaral, de 33 anos, analista de informática. Os dois e as respectivas esposas trabalhavam aqui. O motivo do crime seria ciúmes. O João Ricardo estava desconfiado que o Aldo estava tendo um caso com a mulher dele. Na manhã desta quarta-feira, o João Ricardo atingiu o Aldo com golpes de faca dentro do banheiro e fugiu logo em seguida. Tudo aconteceu no segundo andar do prédio, área administrativa. O SAMU foi chamado, mas a vítima já estava sem vida. Segundo as primeiras informações, os dois amigos já trabalhavam aqui há mais ou menos 10 anos. O crime chocou os comerciantes próximos à clínica. Esta amiga da vítima estava muito abalada e não quis gravar a entrevista. A clínica informou que lamento o ocorrido e que o fato não tinha a ver com a empresa e nem com o relacionamento das pessoas envolvidas. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E agora o assalto à casa dos atores Bruno Lombardi e Carlos Alberto Riccieli. A polícia está à procura dos bandidos. A reportagem já subiu, veja agora. O casal de atores passou um susto na manhã de quarta-feira. Bruno Lombardi e Carlos Alberto Riccieli estavam em casa no Morumbi, zona sul da capital paulista, quando a residência foi invadida por criminosos. Toda a ação aconteceu nessa rua, aparentemente tranquila, e durou cerca de meia hora. De acordo com a polícia militar, pelo menos seis pessoas participaram do assalto. Enquanto três homens armados rendiam seguranças aqui da rua, que fica bem ali na frente, outros três entravam na casa da atriz e faziam a limpa. Depois disso, o grupo conseguiu fugir e, até o momento, a polícia não prendeu ninguém. O valor dos objetos levados não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, um dos vigias, que foi rendido pelos bandidos, foi colocado dentro de um carro prata. Ficou lá cerca de 30 minutos até que o assalto terminasse. Depois disso, o grupo de criminosos liberou segurança, que veio até o 34º distrito policial para fazer um registro de ocorrência. O celular de um dos vigilantes foi roubado. Já os atores não registraram o boletim de ocorrência. O casal passa bem, mas não quis dar detalhes sobre a invasão. O bairro do Morumbi, conhecido por ser uma área nobre da cidade, tem ficado em evidência também pela violência. Ricardo cresceu no Morumbi, mas por conta do medo, saiu do bairro. Ele e a família também foram vítimas dos criminosos. A casa deles, que fica na mesma rua da residência do casal de atores, já foi assaltada. O Morumbi sempre foi isso, sempre foi esse negócio. Vira e mexe tem assalto, aí vem uma leva de assalto, aí para, aí volta. Então, assim, os moradores constantemente sofrem. Além de Bruna e Richelli, outros famosos já foram vítimas de criminosos no Morumbi. Um dos casos envolveu o apresentador Rony Von e a mulher dele. Os bandidos levaram carro de luxo do artista, além de documentos, celulares, cartões de crédito e dinheiro. O humorista carioca foi abordado em um farol por três homens armados, um deles com um fuzil. Ele deu marcha ré e fugiu dos bandidos na contramão. A jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle também foi alvo de uma tentativa de assalto. Os criminosos chegaram a atirar no carro em que ela estava. Por sorte, o veículo era blindado. O ator Diego Pitty, filho da atriz Elizabeth Savala, foi rendido em um condomínio. Ele levou coronhadas, foi ameaçado e obrigado a levar os bandidos até o apartamento do amigo, onde estava hospedado. E nem a família do ex-governador Geraldo Alckmin escapou. Criminosos tentaram abordar o filho dele, Tomás, que estava com a filha em um carro não blindado. Policiais que faziam a escolta reagiram. Houve troca de tiros. Os bandidos fugiram. O cunhado de Alckmin, Ademar Ceva Ribeiro, irmão de Dona Lu, teve a mansão invadida por quatro criminosos. O empresário chegou a ser agredido com socos no peito e no estômago e ficou a todo tempo sob a mira de um revólver. Os bandidos levaram joias, relógios, dinheiro e um revólver calibre .38. Casos mais recentes assustaram os moradores. Há dez dias, dois criminosos invadiram a casa de um delegado da Polícia Federal. Houve troca de tiros e o delegado foi morto. Os bandidos foram presos. Um deles ficou ferido. Há uma semana, um empresário foi morto durante um assalto a uma padaria. Alexandre Miller, de 49 anos, era amigo de um policial civil que ficou ferido. O bairro também viveu momentos de terror, quando policiais civis e bandidos entraram em confronto durante uma tentativa de invadir uma casa. Dez assaltantes morreram. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta que a rotina na região mudou com a onda de crimes. Ela diz que anda sempre desconfiada. Todos aqui tomam muito cuidado, todos ficam com atenção, redobro até a atenção, cuidado quando abrir e fechar o portão, porque a situação está a mesma. Estou lá com muita atenção, muito cuidado.